Quando você for viajar para turismo de lazer ou compras, opte pelo conforto e segurança de quem tem mais de 15 anos de mercado. Eliana Turismo. O destino você já tem, então relaxe e aproveite os prazeres de uma viagem especial. Desfrute de nossa qualidade. Um atendimento especial, feito por profissionais treinados para lhe oferecer o melhor serviço, alia-se a veículos modernos e completos, com tecnologia de última geração. Veículos com poltronas confortáveis e bastante reclináveis, som ambiente, TV com aparelho DVD, banheiro pressurizado, calefação central e Wi-Fi, luzes individuais de leitura, frigobar e sala de jogos nos ônibus do Balder. Além de todas as vantagens de nossos serviços, nós preparamos para sua satisfação um roteiro completo de compras, turismo e lazer. Estamos no mercado há 20 anos e a nossa preocupação como empresa é proporcionar para você, nosso cliente, uma ótima viagem, uma viagem com segurança, com tranquilidade, que você possa desfrutar do passeio, até do trabalho, da viagem de compras. Temos uma equipe de motoristas profissionais, como em todo segmento, passando para você toda a segurança, todo o conforto. Atendemos os nossos clientes lojistas em busca das tendências da moda para suas vitrines e coleções. Dentre os nossos destinos, destacamos algumas rotas principais, como os shoppings atacadistas do sul de Santa Catarina, Shopping Prime de São João do Sul, Shopping Litoral de Sombrio, Shopping Araveste de Arananguá, Portal Shopping de Maracajá, e Shopping Taque de Criciúma. No norte de Santa Catarina, destacam-se Catarina Moda Shopping Atacado, Master Shopping Brusque, e ao Shopping Atacadista. No estado do Paraná, em Cianorte, Master Shopping, Dalla Shopping Personalité, e Nabã Shopping. Em Maringá, Paraná Parque Shopping Atacadista, Veste Sul Shopping Atacadista, viagens para Minas Gerais e para São Paulo, capital, nos pontos de compra já tradicionais, Brás, 25 de março, Bom Retiro, além de Aparecida do Norte. Somos especializados em destinos para mercadorias de inverno, com viagens para as mais tradicionais malharias, além das cidades de Jacutinga, Monte Sião e Serra Negra. Também fazemos showroom para que o lojista possa fazer os seus pedidos de inverno. No estado gaúcho, destacam-se as cidades de Caxias e Farroupilha, o Shopping 585, Shopping Golden, e Farroupilha Center. Quanto aos fretamentos para viagens de turismo, alguns dos destinos mais prestigiados são Caldas Novas, Rio de Janeiro, Curitiba, Trindade, Brasília, Pantanal, Gramado, Foz do Iguaçu, Punta del Leste, Buenos Aires, Peru, Rivera, Montevideo, Chile e Patagônia. Enfim, aqui você vive um roteiro de emoções para passar horas agradáveis e fugir da rotina, seja a compras ou lazer. Em sua próxima viagem, conte conosco, visite nossas mídias sociais ou ligue-nos 3433-6643 e 3433-7973. Nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Eliana Turismo, o prazer em viajar bem. – Ca a rubo da boca no Rio de Janeiro, os noches nos sentidos com o flot racioc responsables. E nós teremos o maior prazer em atendê-lo. o maior prazer em viajar bem-ü Right? O que é isso?